Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MDSAT, instalação e manutenção de antenas, 984227409 e fábrica de sorvete nevasca, na Glicina 253, Bom Jardim Ipatinga. Durante a fiscalização no quilômetro 588 da BR-116, a equipe da Polícia Rodoviária Federal de Realeza deu ordem de parada ao condutor de um Volkswagen T-Cross. Ao ser solicitado, o condutor apresentou o documento de licenciamento do veículo. Em pesquisa no sistema informatizado, constatou-se que as placas originais do veículo remetiam a um automóvel furtado na cidade do Rio de Janeiro no dia 13 de março deste ano. Questionado sobre a procedência do carro, o condutor informou ter comprado de outra pessoa no valor de R$ 40 mil, ficando com o compromisso de pagar mais R$ 40 mil na entrega do recibo preenchido. Diante das informações obtidas, foi constatado a princípio a ocorrência de crime de receptação. Foi dada a voz de prisão ao motorista, que foi encaminhado para a delegacia de plantão na cidade de Manhumaçu, onde o flagrante por receptação foi ratificado pelo delegado. Uma equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina pelo bairro Santa Terezinha e Coronel Fabriciano, recebeu uma informação sobre um homem suspeito de roubo e comandado de prisão em aberto. Ele se encontrava em uma casa situada na rua Manaus. Os militares foram ao local e fizeram a abordagem ao denunciado com as iniciais WMR de 30 anos. Foi constatado em desfavor dele, o mandado de prisão é aberto. Ele foi detido e conduzido para a delegacia de plantão em Ipatinga e depois recolhido ao sistema prisional para aguardar as providências da justiça. Policiais militares tiraram de circulação o autor confesso do homicídio tentado ocorrido na noite de terça-feira no bairro Cananzinho, em Ipatinga, onde o jovem com as iniciais GAS de 19 anos foi a vítima. Na ocasião, testemunhas informaram para a PM que o rapaz passava pela rua Siquem quando o autor do crime saiu de um comércio armado de revólver e atirou no jovem pelas costas. Ele saiu correndo e foi perseguido pelo autor, que continuou a disparar. O rapaz ferido conseguiu correr até a pracinha da Avenida Galileia com Rua Efésios, onde caiu e foi socorrido pelo SAMU, em estado grave, ao Hospital Márcio Cunha. Devido ao quadro clínico, os PMs não conseguiram conversar com a vítima sobre autoria e motivação para o atentado. Imagens de câmeras de monitoramento auxiliaram os militares na dinâmica do crime. O autor também foi identificado e preso pela guarnição do cabo Fernando. As viaturas continuaram fazendo diligência e teve informação que o autor estava na rua Siquem. Diante de informação, o local ficou sendo monitorado até que o autor, na década de hoje, ao sair da residência, ele foi abordado. E no momento da abordagem, ele estava portando uma faca, uma arma branca, que segundo ele seria para a defesa. E devido ao fato, os populares ficaram revoltados e estavam querendo bater nele. Segundo ele, ele conhece a vítima, ele estava com um terceiro, que segundo ele é o proprietário da arma de fogo. Ele, na brincadeira, fez um disparo para o alto, segundo o relato dele, e acidentalmente veio acertar a vítima. E ele tentou ir atrás da vítima, mas a vítima com medo, correu, e segundo ele, os populares, na hora que iriam lixar ele, ele acabou invadindo o local. Perguntado, não quis falar quem que é o proprietário da arma e nem o paradeiro da arma. Ele passou para a gente que se tratava de um revólver calibre 32, mas como a arma não foi localizada, só tem a versão dele. E ele já era conhecido da polícia, ou o Capo Fernando? Ele já foi preso anteriormente, segundo ele, parece que até por tráfico, quando menor, mas já é conhecido do meio policial. Mas nós devemos ouvir o direito dele, vou abrir espaço para que ele possa relatar detalhadamente. Meu nome é Paulo de Oliveira Júnior, sou lá do canalzinho. O cara estava com o revólver lá, aí eu fui pedir para dar um tiro para o alto. Aí eu dei um tiro para o alto, aí tinha um menino lá, o Cirilo, conhecido, nossa, estava uns 100 metros à frente. Eu dei o tiro e tá bom, entreguei ele e fui embora. Aí eu estou indo para o Cirilo, logo estou ouvindo, o Cirilo está todo sangrando. Aí tipo assim, aí eu queria levar ele para o UPA, na minha bicicleta, só que quando tem uns caras lá, folgados lá, ficou me segurando, achando que eu fiz covardia com o cara, entendeu? Aí acabou que eu não levei para o UPA, o cara ficou mais ruim, né? Se eu tivesse levado de bicicleta, ia ser rapidinho, ia ter ficado ruim. Aí tá bom, aí acordei lá com os homens pegando lá na porta. Tá, mas aí os caras eram quebrados e queriam te lixar lá. Queriam ir, queriam ir. Te levar para uma casa escura, como é que foi? Eles queriam cobrar, né moça? Achavam que eu fiz covardia, né Zé? Achavam que você deu vacilo. É, mas minha mente estava limpa, mas eu sei que foi um incidente mesmo. O menino lá, crendo ou não, o menino fica andando apelado para a rua fora. Eles gostam de moelho mutando. Só que aí o que pega? O que eu fiz foi acidental, mas o que eles fazem, né? No início da manhã de ontem, uma colisão entre um Fiat Palio placas ORI 9G98, conduzido por uma mulher com as iniciais MLRFS 37 anos, tinha como acompanhantes as filhas HFS de 1 ano, LGFS 19 anos, colidiu com uma carreta bitrem, cavalo, placas SYR6E68, o primeiro reboque, placa QWX 2170, e o segundo reboque, placa QWX 2175. A colisão aconteceu na LMG 758, distrito de São Sebastião de Braunas, Brauninhas de Belo Oriente. As três ocupantes do Fiat Palio morreram no local, MLR de 37 anos, a criança de 1 ano e a LGFS de 19 anos, que estava no banco de trás do veículo. E mais detalhes com o repórter J. Passos. A participação do sargento Silas Adonai, ele que é da Polícia Rodoviária Estadual, que vai nos trazer detalhes de toda esta situação. Fomos acionados pelo COPOM, aqui do 14º Batalhão, para atendimento de um acidente de trânsito com três vítimas fatais, ali na próxima Belo Oriente, Brauninhas. Ao chegar no local, tomamos conhecimento que uma criança, com menos de dois anos de idade, foi arremessada do veículo, quando o socorro chegou, ele estava com vida e morreu no local. E a outra jovem, de 19 anos de idade, ficou pendurada no veículo, e a mãe ali que estava conduzindo o veículo, ficou ali prensada nas ferragens. Aí em contato ali com o condutor do caminhão, ele nos relatou que a condutora do veículo começou a sair da pista de rolamento, invadindo a contramão, e em um determinado momento, ela meio que despertou que estava o caminhão vindo em cima dela, ela tentou tirar, mas ali, quando ela tentou tirar, ela colidiu, colidiu a parte esquerda do veículo dela, com a frente esquerda do caminhão, onde aconteceu toda essa tragédia que foi relatada aqui. Infelizmente, as vítimas ali daquele veículo morreram no local, e informações ali, nós tivemos no local, que a mãe tinha saído do hospital com a criança, estava passando a mão a noite toda, e resolveu ir embora para casa, de madrugada. E esse acidente ali por volta de 6 horas da manhã, ela provavelmente estava cansada, a gente não sabe o que aconteceu do fato, do comportamento ali, fez que ela saísse, saísse com o veículo ali, e colidisse com o caminhão na pista contrária. É, pode ser tudo subterno, então, né, sargento Silas Adonai, que ela pode ter tido ali um momento de sonolência, e quando assustou, tentou voltar para a sua pista direcional, mas aí foi tarde. Talvez ela andava cochilada mesmo, aquela pescada, no momento que ela despertou, que ela viu que não tinha jeito, ela tentou voltar para esse enrolamento ali, mas acabou colidindo com a carreta. Infelizmente, foi uma grande perca ali, de pessoas de bem, né, pessoas de bem, que moravam ali na Unas, que veio a óbito ali no local. A polícia está à procura de pistas, que levam a autoria e motivação para a morte de Gleison Alves Soares, 34 anos, conhecido como Gleicinho. Ele residia na comunidade de Serra, no Morada do Vale, e foi executado a tiros na noite de ontem, na rua Alberto Charlet, no bairro Todos os Santos, sem Coronel Fabriciano. Segundo o boletim de ocorrência, por volta de seis e meia da noite, após o término do serviço, a vítima se encontrava em frente ao seu local de trabalho, e conversava com um amigo, quando chegou uma moto de cor escura, ocupada por dois indivíduos. O carona desceu de arma de fogo em punho, e foi em direção ao Gleicinho. Efetou vários disparos contra ele, e depois retornou para a garupa da moto, conduzida pelo comparsa, e os dois fugiram. O companheiro de Gleicinho não foi atingido. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe, e constatou que a vítima fatal foi alvejada com mais de dez disparos, e que o autor utilizou uma arma de calibre 9 milímetros. O corpo foi removido para o posto de medicina legal da Ipatinga, e a polícia continua empenhada na tentativa de localizar os suspeitos do crime. Bateria para veículo de todas as marcas? Gildomar Baterias. As melhores condições para você pagar? Gildomar Baterias. O teleentrega mais rápido? Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Gildomar Baterias. Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Disque Baterias 3821-8870. 3821-8870. JK, Jardim Panorama Ipatinga. E atenção! A MDSAT faz instalação e manutenção em antena parabólica, antena para recepção de TV. Parabólica digital é com a MDSAT. TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone, MDSAT. Atendimento em domicílio, em todo o Vale do Aço. WhatsApp, 3824-6294. 3824-6294. Precisando de antena parabólica digital? 3824-6294. MDSAT. WhatsApp, 3824-6294. 3824-6294. MDSAT. Keypressное debate. 994-7294. 728-6294. A CIDADE NO BRASIL